Quem não gosta de um belo mascote? Porta aberto, sejam bem-vindos via agentes do Hermão Verso. Eu sou o Fábio Gess e hoje eu vou fazer um vídeo diferente pra vocês. Vou comentar um pouco sobre mascotes. O que é um mascote? Todo mundo sabe que vários quadrinhos tem, vários mangás tem aqueles personagens que são um animal de estimação, um bichinho fofinho, alguma coisa do tipo. Acaba tornando a série interessante, divertida, com alívio cômico ou não. Eu tô falando do Kong de Bleach, do Chopper de One Piece, do Poshita de Chainsaw Man, o Gamakichi de Naruto, Puao e o Oolong de Dragon Ball. Diversos outros sempre tem um mascote interessante. E a hora que eu olhei pra esses mascotes, eu pensei, quais são os mascotes, os personagens ali, pets, das obras do estúdio? Percebi que são poucos, na verdade. Fiquei surpreso, porque várias obras, né? Normalmente tem um personagem que é um mascotão ali, um bichinho fofinho. E as nossas obras tem poucos. E eu reuni aqui os que eu encontrei pra comentar com vocês. Começando pelo personagem que me deu a ideia pra esse vídeo, Que é um mascote que leva o meu sobrenome, criado ali pelo Valdênis Lopes, pra série Paulo Rangers. E eu tô falando do Jesse, que é um hamster voador, que é o mascote ali do grande vilão, líder dos Enzos, chamado Fábio. Eu sou o vilão de Paulo Rangers e o meu mascote é um personagem com o meu sobrenome. O que é curioso, porque quando eu era adolescente eu tinha hamsters. E esse hamster, ele é meio que um capacho do líder, né? Ele é meio que um puxa-saco do líder. E ele tem a função de ser o braço direito do líder também, E realizar algumas coisas, algumas funções ali, para o Fábio. É muito estranho falar o meu nome assim dessa... Também em outra série do Valdênis Lopes, que é a Utopian, Recentemente, no capítulo 8, surgiu uma nova mascote, Que é uma loba tropical chamada Diana. Na série, os lobos tropicais são um tipo de animal típico do reino de lupus, Que é onde se passa a história. E ela apresenta a Diana pro Daniel Rebbe, né? Que tá ali conhecendo a escola também. Ainda não foi revelado se ela tem algum poder, se ela tem alguma história por trás. Mas, é um bicho muito fofinho. E falando de bicho fofinho, temos um mascote também no Insane Crawl, Do Juarez e do Huda. E eu tô falando do Niu, que é o gato do nosso atirador, né? Do nosso Zack, o ceifador Crawl, né? Ele tem um gato preto chamado Niu, que é um metamorfo. Ou seja, o Niu, ele consegue assumir outras formas. Ele consegue se tornar um traje pro Zack. E também se tornar armas, né? Então é bem curioso. Porque ele é exatamente o típico mascote que eu encontro em mangás desse tipo. De shonen, assim, né? Ele ajuda e ele é fofinho ao mesmo tempo. Tem várias cenas de alívio cômico com ele lá também. E em Demon Hunters também tem um mascote. Que aparece logo no segundo capítulo. E eu tô falando do macaquinho Steve. E ele não é só um mascote. Ele também é um baita de um cozinheiro e um excelente lutador. Ele é um macaco lutador. E quando a pessoa vence ele numa luta, ele tem que cozinhar um banquete para o vencedor. É tipo um código de honra dele, né? Além dele ser fofinho, ele tem um código de honra, né? E é super divertido as aparições dele no Demon Hunters. Adoraria ver mais dele mais pra frente. Na série Gogohara, do Edson Masakiro, que se concluiu faz um tempo. Nós tínhamos um mascote que era um sapinho. Ele se chamava Medial. E ele era o filho do grande Gogohara, né? Na lenda do Gogohara, que é um sapo gigantesco. Que guarda vários tesouros na fechadura que ele tem no estômago. Ele teve um filho. Sabe-se lá como. E ele se chama Medial. E esse Medial, ele tem um mapa tatuado na barriga. Pra encontrar as chaves que vão abrir o tesouro do seu pai, né? Olha, é uma doideira, né? Uma coisa tão fantasiosa, tão criativa que o Edson criou pra gente. Temos também a série Taiko, que é publicada somente no nosso site. Com arte do Jason Santos. E roteiro do Rubens Lima. Lá temos um mascote. Que ele não é fofinho, mas ele é muito bonito. Que é um Pegasus. E o nome dele é Pegasus. Porque ele é o típico cavalo voador das lendas da mitologia grega, né? Taiko tem muito disso envolvido. Ele é o acompanhante da jornada do próprio Taiko, né? Ele possui poderes inimagináveis. Poderes grandiosos que ainda vão ser revelados. Mas ele deixa muito claro que ele é muito poderoso. Não poderia deixar de falar também dos dois mascotes que a gente tem no Oxente. Tô aqui com a camiseta. E nós temos os dois na obra do Renato Guimarães. O Jumento Celestino é o primeiro. E ele aparece logo no começo, quando ele é sequestrado pelo Zuran. Ele tem... Ali ele encontra o Jumento Celestino numa vila. E ele acaba sequestrando o Jumento pra ir atrás do Serafim, né? E acaba se tornando um colega de jornada, né? Ele é um Jumento bastante orgulhoso, né? Ele tem uma personalidade muito forte. E ele encontra um rival, digamos assim, quando eles chegam num outro vilarejo. Que é o Tatu. Esse Tatu ainda não foi revelado o nome dele, né? Até então a gente tá chamando de Tatu. Mas é um Tatu falante. Então ele tem uma história por trás. Com certeza algo muito interessante. E ele acaba se tornando um rival do Jumento ali na jornada. Mas eles se juntam ao bando do Serafim nessa caminhada aí. Pra finalizar esse vídeo, eu vou dar uma apelada aqui. Porque o último pet, mascote, que eu tenho pra comentar. É o Fairo. De aquela pequena e doce fada mortífera em nosso caminho. Do Rafael Munhoz. Porque o Fairo, ele não é só um personagem. Ele é um verdadeiro mascote ali na jornada. Ele é o companheiro de jornada do Auro. E ele é uma fada verde, bizarra, que parece um gnomo. Ele é muito inconveniente. Ele adora cosplayers. Ele tá sempre fazendo um cosplay. Sempre fazendo uma piadinha fora de hora. E ele tem uma estranha habilidade de se transformar em armas brancas. Nenhum outro tipo de arma. Só armas brancas. E ele é um dos personagens mais engraçados que eu já li num quadrinho. O Rafael tá de parabéns por ter criado essa personalidade aí. Que eu enquadrei aqui só porque eu queria comentar um pouco também. Mas eu considero ele como um mascote ali do Fada Mortífera. Então é isso. Eu espero não ter esquecido de mais nenhum. E eu fiz uma busca minuciosa. Mas nossa, a gente tem tanta obra. Que eu teria que reler tudo pra encontrar os mascotes ali escondidos. Se você é quadrinista, comenta aqui embaixo nos comentários. Se você tem um mascote na sua obra. Se você tem algum mascote favorito de algum mangá, de algum anime que você assiste. E se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E compartilha com seus amigos pra eles também comentarem qual o patch favorito deles no mundo dos mangás e anime. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Portal fechado. Tchau. 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 Tchau.